Muitas vezes eu vou te falar que eu nunca fui no Brasil e fiquei sentado quando eu fui gravar em vez. Eu não sei se é que eu vou ir trabalhar. Não, daqui a pouco. Eu tenho muitas coisas que eu vou fazer para a Jade ir na escola, em colírio, no dia a dia. Eu vou trabalhar daqui a pouco. Ah, por favor. E para a Rosa? Já que eu vou fazer assim, amanhã tem a foda, sabe? Amanhã? É, amanhã. Amanhã eu vou fazer aqui mais nada. Não, 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 não. Vou subir a bota. Vou subir a bota. Vamos, vamos lá. Amanhã eu vou-lhe ir a bar... Alô! Alô! Apaz! Alô! Apaz! É aqui, é o filme, tá lembrado. Ah, oi, mamãe! Tá cansada, Barô? Eu imagino! Que benção! Ó, tá lembrado que hoje a gente vai na casa da turquesa, né? É pra você levar aquelas suas deliciosas fogatas. Ai, mas sabe o que? Você vai lá pra mim, não. Eu tenho que buscar hoje a gente na escola. Eles estão achando que você... Ai, tinha um tempinho, vamos lá. Tá uma passadinha. Não dá pra ficar minha filha e minha esposa. Não vai dar mesmo. Faz o seguinte, vamos lá pra sair um pouco com ela. Tá bom. Obrigada, Barô. Um beijo. Tchau. Tchau. Ai, eu sou o irmão da igreja. Um mês depois... Ei, Barô, vai com a Safira da igreja! Vai sim, ó! Ai, mano, vai ver a Safira, né? Vai sim, ó! Vamos parar, né? Não, não, não! Ah, cara, não! Ah, cara... Ah, cara, mas... Não, não, não! Ah, cara, não! Ah, eu sou o irmão da igreja! Senhora, você pede, você chora e me lave, não aconteceu! Ah, cara! Ah, cara, não tem um tempinho que não tem o irmão da igreja! Não aconteceu! Ah, cara! Não, não, não! Ah, cara, não tem. Ah, cara... Não me dá, porque você não sabe, né? É verdade, porque eu tô dando tempo de eu ir nessa turquera, zona de casa... Mas, sábado que vem eu sei que você tá de bom e vamos ter o chá da primavera! Chá da primavera? Uma tarde maravilhosa, o melhor evento do ano! Com aquele verdadeiro reteté! Porque ela vai ser maravilhosa daquelas deliciosas bem casadas, irmã! E aquele chá da amendoim, irmã? Vai ter um chá da amendoim! É isso, irmã! Você vai? Eu vou ter estavelinhas, tá bom? Ah, mas você me dá certeza! Tá bom, eu tirei pra confirmar! Vamos no armário, hein? Eu tenho que usar umas canetas para o pessoal dominical! Ah, ah! A gente vai ter uma amendoim! Ah, ah! Ai, ai, chá da primavera! Eu vou ter uma amendoim! Eu vou ter uma amendoim! Esmeralda! 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 Oh, meu Deus! Esmeralda! Você está me lembrando de alguém! Lembra de Marta, minha filha? Nem eu lembro sim! Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas! Glória! Glória a Deus! Nossa, meu Deus, que sonho! Neste script por muito tempo! É isso mesmo, ela está no final! É isso mesmo, ela está no final! E isso mesmo? Um... OSE, que você pode! Ah, eu tô! Ah, eu tô! Ah! Ah, eu tô! Ah, eu tô com o que é 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 que é! É que é que é que é. Irmã, você tem um limite do povo lá no Ida Rua, irmã? Ai, irmã, eu pego de Deus pra dançar gente. Então, ó, tô ligando pra confirmar que eu vou lá no Thiago da Camila. É dia 21, né? É, Seralta! Ai, eu não sei, Seralta, mas sim, meu bem. É dia 21, né? Isso. E olha aí, né? 3 horas. Ai, então tá noido, né? 10 reais, que eu sei que eu tenho que pagar. Eu vou levar as folgaças comigo, tá bom? 10, seu bem. Ah, mãe de mim, eu já moro. E é isso, chama primavera, irmã. E vocês não podem faltar. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Esse chá é um chá que você não pode perder. A gente fez essa festa justamente pela data que você não pode faltar nesse chá. Porque, assim, é muito importante. É um chá que você vai sentir a presença de Deus, que vai ter comida, vai ter tudo de bom, que vai ter brigadão especial, que vai ter apresentação, que vai ter cantoria do tom, vai ter tudo que você precisa. Tudo que você precisa pra um sábado feliz. Às 3 horas do dia 21 de setembro, aqui na igreja, 10 reais para que você floresça. Aplausos